Da roseira nasce a rosa, do amor nasce a pisar Quem se ama, não se esquece, quem se lembra, tem salva Quem se ama, não se esquece, quem se lembra, tem salva Da roseira nasce a rosa, e dela nasce o perfume Da roseira nasce a rosa, e dela nasce o perfume Mas o amor é feliz, quando ele não tem ciúme Mas o amor é feliz, quando ele não tem ciúme A roseira nasce a rosa, do amor nasce a pisar Cadê o pessoal lá atrás dançando aí? Vamos lá, vamos lá Quem se ama, não se esquece, quem se lembra, tem salva Quem se ama, não se esquece, quem se lembra, tem salva O amor é uma semente, ele vem do coração O amor é uma semente, ele vem do coração Aonde tem um ciúme, só dá muita confusão Aonde tem um ciúme, só dá muita confusão Vamos fazer a cabeça pra fechar Vai Da roseira nasce a rosa, do amor nasce a pisar Balança o color Da roseira nasce a rosa, do amor nasce a pisar Quem se ama, não se esquece, quem se lembra, tem salva Quem se ama, não se esquece, quem se lembra, tem salva Quem se ama, não se esquece, quem se lembra, tem salva A roseira nasce a rosa, do amor nasce a pisar A roseira nasce a rosa, do amor nasce a pisar O amor é feliz, feliz a ser feliz O amor será nossa roda, o amor nasce amizade O amor será nossa roda, o amor nasce amizade Quem te ama não esquece, tem certeza de saudade Quem te ama não esquece, tem certeza de saudade O amor é uma cebete, feliz em do coração O amor é uma cebete, feliz em do coração O amor será nossa roda, o amor nasce amizade Quem te ama não esquece, tem certeza de saudade Quem te ama não esquece, tem certeza de saudade A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL